Oi, semana passada eu fiz um vídeo falando da escurididade da vodka e hoje eu quero falar de um detalhe muito importante sobre a vodka. A vodka tem que ter pouquíssimos componentes secundários, ela tem que ter um grau de pureza muito alto. E como é que eu consigo esse grau de pureza alto, ou seja, menos de 50 de congênios? Você vê que a cachaça, por exemplo, ela pode ter de 250 a de congênios, enquanto que a vodka tem que ter menos de 50. Eu consigo, através de dois processos de filtragem, entre aspas, um deles é a redestilação. Então aqui eu tenho um alambique, eu coloco o destilado daqui e faço uma destilação. Eu consigo um nível de componentes secundários. Quando eu repito essa destilação, que eu falo a bidestilação, eu consigo diminuir mais ainda a quantidade de componentes secundários. E aí eu fazendo uma terceira vez eu diminuo mais ainda. Ou seja, quanto mais vezes eu vou repetir na destilação, menos componentes secundários eu vou ter na minha vodka. E um dos parâmetros importantes para a vodka é o grau de pureza dela. Então quanto menos componentes secundários, mais pura ela é. Bom, então essa é a primeira etapa, é a redestilação. Você tem vodka tridestilada, você tem vodka pentadestilada, isso aí favorece a qualidade. E para isso você precisa do equipamento igual esse aqui, uma coluna mais alta, com pratos, você garantir que essa redestilação vai ter uma eficiência grande. E a última etapa seria a filtragem. O que que se usa para fazer essa filtragem? Carvão ativado. Qual que é a característica do carvão ativado que favorece o uso dele? Ele tem uma área, uma superfície de contato muito grande. Ele tem muitos buraquinhos ali no carvão ativado que ocupam um espaço e esses buraquinhos eles vão pegar esses elementos que a gente chamaria entre aspas de impureza da vodka, que são os componentes secundários, vão eliminar esses componentes secundários e vão aumentar a pureza da vodka. Então você usando o carvão ativado, além da redestilação, você vai conseguir aumentar mais ainda a pureza da sua vodka. Então o segredo da neutralidade da vodka, da pureza da vodka, do brilho, da cristalinidade da vodka é realmente esses processos de redestilação e o processo de filtragem em carvão ativado, bem feito, bem controlado, para ter sempre um bom resultado. Um abraço! Tchau!